A praça ficou pronta no início do mês. Um quarteirão inteiro com gramado, bancos, brinquedos, lixeiras, sombra à vontade e academia, onde o seu Francisco está tirando onda todo dia. Estou vendo que o senhor está aproveitando bastante a Praça Nova. Isso, beleza pura. Isso aqui foi um milagre que houve pra nós aqui. Só tirar aquela surpresa de um disco que houve aqui, que tinha, né? E o senhor só se exercitando? Só aproveitando a abundância que os outros fazem pra gente. Pra ficar em forma também? Pra ficar em forma. Eu quero fazer meus 80 dando na forma. Gente, que coisa, hein? Que lugar diferente daquilo que eu conheci no dia 25 de junho, né, que eu estive aqui. Que diferença, hein? Nó, agora ficou um paraíso, né? As pessoas faziam caminhada, faziam uma ginástica. E realmente a praça aqui está enchendo todo dia. Em vista daquele matão que tinha aqui, que só tinha cobra aqui, jogava cachorro morto. Agora realmente eles fizeram a praça pra nós. Conta pra mim, o que está na sua memória de como era antes e como é que dá água? Ah, agora está um paraíso, né? Está ótimo. Agora dá gosto você ver as crianças brincar. Está muito bom, viu? Você precisa de ver. Está ótimo. Criançada, tem brincado mesmo? Tem, muito bom. Você vem todo dia de tardezinha? Aham. Porque eu sou abaixo, né? Dá pra brincar, andar de bicicleta. Quando eu estive aqui, eu conversei com você também, né? Você disse pra mim que queria a praça. Agora tem praça. Vira pra lá pra você falar pra mim. Como é que está sendo agora? Muito bom. O que você mais gostou do que fizeram aqui? Os brinquedos. É. Está brincando muito? Ó, pra vocês que moram aqui há tanto tempo e que antes acordavam, só viam aquele monte de sujeira, agora poder acordar em ter um lugar pra caminhar, ter um lugar pra poder sentar com a família, imagino que deve estar sendo realmente muito bom. Ah, está sendo uma vitória, né? Porque isso aqui antes era só derrota mesmo. Isso aqui, nem gosto nem de lembrar como é que isso aqui era, viu? Agora está benção, benção pura, né? Estivemos aqui com o Paranaíba Móvel em junho. A população reclamava sobre a situação do local. Ah, tem 30 anos que eu moro aqui, até hoje não fizeram nada pra nós. Só promessa. Nesses 30 anos, o terreno é desse jeito? Desse jeito. Não, agora no momento é estar limpo, porque estava mais sujo ainda, entendeu? Aí as veias tirou a cerca, viva que estava aí, prometeu a praça e até agora nada. O colega aqui estava me contando que quando era pequeno ouviu a promessa da praça. É, exatamente. Eu tinha 6 anos de idade, eles passaram e falaram que ia fazer uma praça pra gente, até prometeu brinquedos. A gente ficou da 1h da tarde até 6h da tarde esperando esse presente também que não veio. Isso quando você tinha 6 anos? De idade. Quantos anos você tem agora? Agora eu vou fazer 25. Sou morador, já uns 30 anos do bairro, moro aqui na avenida mesmo e a praça é muito importante pra nós. Não só pra criança, pra gente caminhar, a gente tá exercitando na parte da manhã ou à noite. O problema foi resolvido em pouco mais de dois meses. Tá pronta a praça, que já tem nome. Praça Maria Preta. Se não fosse vocês, vocês não cobrassem deles, eles não tinham feito nada pra nós aqui. Tava só o mato aqui, aquela bagunça. E realmente, nós chamamos vocês aqui de volta pra agradecer, entendeu? Realmente eles fizeram a praça pra nós. Tchau. 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 Obrigado.